Vamos cuidar também para não cair em golpe, né pessoal? Uma senhora de 71 anos foi vítima de um golpe aqui em Blumenau. Dois homens se passaram por funcionários da Selesc e furtaram dinheiro. Desta pessoa, o Moisés Stucker, está ao vivo aqui com a gente agora para trazer informações do Balanço Geral. Conta como é que foi esse golpe, que essa senhora acabou caindo aí. O pessoal disse que era funcionária da Selesc, mas não era bem isso não, né Moisés? Quanta maldade, né Rodrigo? E sempre, né? Sempre a mesma história. A vítima, principalmente os idosos que são menos informados, menos adaptados à tecnologia e à informação rápida, né? Pois é, aconteceu aqui em Blumenau, uma senhora de 71 anos. Infelizmente, foi golpe de estelionato. Dois homens chegaram até a residência dela, se identificaram como funcionários, entre aspas, da Selesc, e falaram que a conta de luz dela estava muito alta e teriam que verificar, fazer a verificação dentro da casa dela e também ali no relógio da própria Selesc. Fizeram essa verificação, ainda falaram para ela que tinha um custo de R$ 150,00 o serviço. Fato que não é verídico, a Selesc não cobra por serviço nenhum prestado assim para a população, para os usuários da energia elétrica. E aí, na hora que ela foi pagar esses R$ 150,00, Rodrigo, coitada, aí um dos bandidos viu que tinha mais dinheiro na carteira e adivinha o que aconteceu. Furtaram R$ 4.200,00 dessa senhora de 71 anos. Os criminosos fugiram num foco cinza, até agora não foram localizados, e a Selesc ressalta. Olha só, importante aqui, informação da Selesc, que alerta todos os usuários que não são feitos agendamentos para os clientes. A Selesc não liga para agendar serviços e, muito menos, não solicita depósito e também não liga para pedir dados de consumidores. Então, infelizmente, essa senhora caiu nesse golpe e o pessoal tem que ficar atento porque os criminosos se aproveitam, principalmente desse pessoal mais idoso, não é, Rodrigo? É verdade, Moisés. Continua aqui com a gente, ao vivo no BG. Tem gente usando também o nome da Caixa Econômica Federal para passar golpe. Tem a história do leilão de veículos que estão usando o nome do CETERB para passar golpe também. Tem que ficar atento, que está tendo de gente aí passando golpe, nessa época da pandemia, é gigante, gigante. Por que também passam golpe? Porque tu sabe que estelionato não vai dar nada, vai pegar um pouquinho de pena, daqui a pouco já está na rua, tem bandido migrando do assalto à mão armada para estelionatário, porque sabe que dá uma pena menor. Tem que estar na hora de mudar essa lei aí no Brasil para penalizar mais o estelionatário. Mas, Moisés, daqui a pouco você vai trazer a informação da história da pesquisa, da Covid-19, uma informação muito importante, um alerta. Nesse caso da pesquisa, não é golpe, mas sim, é uma pesquisa que está sendo feita e o Moisés vai explicar certinho para a gente já. Mas teve um homem, também falando em setor policial, que foi preso de posse de vários objetos que teriam sido furtados de uma igreja. Uma igreja. O cara estava lá com objetos de uma igreja. Que objetos eram esses? Onde é que foi isso, hein, Moisés? É, brincadeira, né, Rodrigo? Ter que noticiar aí, ladrão de igreja, é para acabar, digamos assim, né? Pois é, a Polícia Civil recebeu essa denúncia de moradores ali da cidade de Indaial de que um homem estava furtando objetos na igreja do bairro Figueira. Indaial não, perdão, aqui na cidade de Gaspar, confundi aqui. Objetos avaliados em cerca de 20 mil reais. Diante disso, né, os policiais foram até a residência desse suspeito, que tentou fugir, não conseguiu, foi capturado pelos policiais e a princípio negou o crime. Mas, mediante um pente fino ali, a Polícia Civil não é boba, né, Rodrigo? Aprendeu microfones, cabo de som, projetor de luzes, módulo de teclado, inclusive depois bateu diligência em outra residência e, adivinha, tinha um piano que tinha sido vendido por esse suspeito, né, segundo a Polícia Civil, no valor de 500 reais. Olha só, o pior são essas pessoas que compram objetos furtados, né? Roubar é crime, furtar é crime, mas também quem compra também está praticando crime, né? Então, e 579 reais em espécie foram apreendidos, além de uma substância verde ali muito parecida com maconha. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Gaspar e preso em flagrante, claro, pelo crime de receptação. Volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.